Heróis Aí, meu nobre, porra, onde é que é o puteiro aqui, meu nobre? Porra... No anúncio tava falando que era aqui perto, meu parceiro, a porra do puteiro, mano, e aí? Tem nada aqui, oh, caralho Ó lá, meu nobre, os caras que... Porra, eles pegaram a nossa puta, meu nobre, que isso, pega atrás... Bora, meu nobre, tá maluco? Mexeu com a nossa puta, mexeu com nós, meu nobre Certo Certo Paradeu, meus! Que caralho? Caralho... Féião, mano. Bora, meu nobre. Mano, por que o Sonic tá correndo? Não, não bagulho. Seria mais rápido, viado. Isso não faz nenhum sentido. Valeu, clipando. Sem zing, bordo. Fixa o canal aí. Claro, meu nobre. Só se for agora, meu nobre. Isso não faz nenhum sentido, mano. Ai, meu nobre, que porra é essa? Caralho. Caiu. Tomar no cu, porra. Não duvida de cariocas não, mano. Nós é pica. Olha o Getrui. Porra, eu devia ter corrido em vez de esquiado, meu nobre. Muito burro, meu nobre. É o que, meu nobre? Porra, três vizão, mané. Querendo, porra, comer uma puta três da tarde, meu nobre. Que porra é essa, velho? Vocês nunca atrasaram não, meu nobre? Porra, seus otários. O puteiro só funciona de noite, caralho. Tá maluco? Burrão, mané. E vocês nem comparam a camisinha, mané. Vocês vão comer a puta no pelo, viado? Vocês são malucos, meu nobre. Vocês são pior do que eu pensava, meu nobre. Mas, na moral, vou dar uma chance pra vocês, meu nobre. O puteiro vai abrir onze e meia. Quero gerar lá pra homenagem boladão, meu nobre. Fechou? E se eu puder, meu nobre, se possível. Eu quero que enfie esse esmeralda dentro do meu cu. É um fetiche meu, tá ligado, meu nobre? Mas nada de espalhar pela internet aí, entendeu, meu nobre? Ih, eu não vou comer o cu desse maluco não. Eu, hein? Porra, é? Não vai sim, meu nobre. Para com essa porra aí, meu nobre. Fica com essa parada aí. De que eu não vou comer. Mas mandar piroca azul no zap, tu sabe mandar, né? É isso aí mesmo, exposed, meu nobre. Porra, meu nobre. Aí não! É aquele carioca filha da puta, meu nobre. Eu vou te pegar! Velho, meu caralho! Porra, minha nobre. Essa porra aí, viado. Papo 10. Porra, a gente tá entrando dentro do chão, mané. Que porra é essa, meu nobre? Ai, 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 ai. Ah, essa garota de novo não, meu nobre. O que que tu quer comigo, cara? A gente terminou. Ai, sabe? Tá chegando o dia dos namorados e eu tô sem ninguém. E sabe, os gado, eles não tão me dando dinheiro. E tu tem como me dar um dinheiro aí? Só pelos velhos tempos? É, que nojo. E aí, texto? Tu tem algum dinheiro aí pra dar pra ela? Eu sou gay. Mas o que que isso tem a ver? Ah, eu sou gay, ué. Não vou dar dinheiro pra ela, meu nobre. Infelizmente. Ela, tu é isso, cara. Tu que tem que dar dinheiro pra ela, porra. Eu sou gay. Sim! Algum problema em eu ser gay, meu nobre? Vai tomar no cu, porra. Vai se fuder. Só porque eu sou gay? Os caras me pintaram de amarelo, meu nobre. Tomar no cu se desenvolvedor do caralho também vai se fuder, mané. Porra, meu sonho é pular daquele lugar ali e... Qual é, mané? E andar de skate. Porra, desde os tempos antigos, meu nobre. A gente pulava, andava de skate e falava... Oh, oh, oh. Isso que ele ficava louvando o chorão lá, meu nobre. Morreu aí, meu nobre. Um tempo bom. Aí, porra, a gente conseguiu, porra, a partir dos anos aí, criar o skate voador, meu nobre. Caralho, várias manobras no céu que o chorão mandava, meu nobre. Papo 10, meu nobre. Dizem que a nuvem... As cocaína que ele cheira até hoje, meu nobre. Entendeu, meu nobre? Então é por isso que você entrou no ramo da... Essa porra aí... Exatamente por isso, meu nobre. E você é o primeiro gay a vencer uma corrida. Isso é o coberto! Porra! Olha só, sem preconceito nenhum, meu nobre. Mas não quero essa porra aqui dentro, não, meu nobre. O quê? Eu sou trans, meu nobre. Algum problema? Tails, eu tô com você nessa, meu nobre. Eu vou consertar essa porra pra tua. Porra, muito obrigado, meu nobre. Porra, meu nobre. Porra, eu não sei consertar isso aqui, não. Vai se fuder aí pra consertar essa porra aí, meu nobre. Eu achei que era um skate na moral, meu nobre. Toma aí. Eu nem mexi, eu só olhei mesmo e foda-se. Parou no teu cu. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Caralho, meu nobre. Volte aqui, menina! Sim, eu tenho que pegar o insta dela, meu nobre. Uma gatinha. Eu também, meu nobre. Eu gostei dessa mina aí, meu nobre. E caralho, fodeu. Tá chegando, bora, meu nobre. Venha, meu nobre. Cadê eu que eu zingado? Cara, não dá pra entender nada desse jogo! Olha lá, eu vejo um cara do nada! E me deu um porradão, viado. Foda-se! Isso aqui é jogo de doentes, Kojima, de criar... Death Strands do caralho. Ele deve ter jogado essa merda aqui e falado... Caralho! Que tal um jogo de você virar carteiro? E foda-se! Não dá, não, não, não. Anda no skate, filha da puta. Anda na porra do skate, viado! Puta que pariu. Porra, eu tô andando melhor fora do skate do que no skate, mano. Entende aí. No skate eu cheguei último. Caralho! Que fase podre, mano. Bora, técnico? Tô quase indo. Quase indo pro Tekken, meu nome. Aí, meu nobre. Ah, mano, vai se fuder. Não, 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 não. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Aí é foda! Aí é foda! Caralho! 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 Que o caralho, meu nobre. Vou te ensinar como é que se fala biscoito. Tá ligado, meu parceiro? É, nós que tá. Vim trajado no WhatsApp como puto, meu nobre. Vim a comanda aí. De quem? Dele, meu nobre. Pose do rodo, meu parceiro. Tu tá fudido, meu nobre. E agora ela vai tirar o racha, meu nobre. Valendo 50, meu nobre. Aê, meu nobre, não dá pra confiar em Carioca, não, meu nobre. Não tem jeito, meu parceiro. Ele fez uma aposta comigo, meu nobre. E tu viu a camisa dele, meu nobre? O corpo dele, ele tacou do WhatsApp. Porra, meu nobre. Será que bater o punhento no banheiro deve ser uma boa ideia agora, meu nobre? Mó vontade, meu nobre. Porra, Sonic, olha só. Vou ter que ir que eu tô com dor de cabeça, entendeu, meu nobre? Tô 100% como boladão. Não vai dar pra jogar, não, meu nobre. Ih, qual é, meu nobre? Porra, tô vendo esse volume no teu pau e... Não, meu nobre, não. Não é volume, não, mano. É porque eu tenho que ir no banheiro que eu tô com vontade de cagar, meu nobre. Papo 10. Mentira, eu quero bater o punhetão. Na moral, Sonic, papo 10 mesmo. Sonhei com você me comendo, meu nobre. Já é, meu nobre. First place, meu nobre. Ele falou música? Ah, aí é foda. Senhoras e senhores, meus nobres. Tamo aqui apresentando o torneio mundial de Tekken todo dia do lua, meu nobre. Onde todos os jogos param de funcionar e ele só joga Tekken, meu nobre. Porra, meu nobre, finalmente. Vamos jogar Tekken aí mundialmente, meu nobre. Sim. O que o texto tá subindo escada se ele voa? Aí, meu nobre. Lembrando que quem ganhar, meu nobre, vai ganhar uma férias aí lá no Rio de Janeiro, meu nobre. Tá ligado? E se tomar tiro, ganha mais pontos, meu nobre. Então toma cuidado aí, entendeu? Com as férias lá. Vai ser lá no Morro do Dendê, meu parceiro. Tamo junto. E essas são as esmeraldas aí pra vocês gastar lá no Morro, meu nobre. Comprar o que vocês quiserem lá, meu nobre, entendeu? Coxinha essas porra, meu nobre. Tá ligado, né, parceiro? Sou carioca, meu nobre. Logo, logo vou roubar essa porra toda aqui. Então toma cuidado. Duvido que tu vai roubar, meu nobre. Toma aí. Mal sabe esse rim é meu nobre, meu nobre. Que essa porra... Qual é, mané? Parou no meio do bagulho. Parou no meio do bagulho.